Olá galerinha, eu sou o Pai André e hoje eu estou aqui nessa maravilhosa cachoeira e eu resolvi gravar aqui um vídeo de uma das músicas que eu criei que eu sempre canto na minha cabeça, eu canto nos meus canais lá do Youtube quando a gente faz o trabalho de cura e libertação, toda segunda-feira às 19h30 da noite toda segunda-feira às 19h30 da noite a gente faz o programa de cura e libertação lá no Youtube do meu canal Pai André Luiz então eu gostaria de compartilhar com vocês, eu não sei cantar direito só com esse som da cachoeira, vamos parar pra pensar um pouco refletir nos problemas que estão acontecendo na nossa vida refletir nas coisas que estão dando errado, nas coisas que não dão certo vamos escutar essa canção e colocar toda a nossa ansiedade, nosso desespero as nossas dificuldades nessa canção que eu vou fazer pra vocês olhando essa paisagem linda Senhor eu me encontro mais uma vez perto de ti vim aqui pra te falar a dificuldade que estou passando nasce sol e nasce embora vem a noite Senhor eu me encontro sozinho, sem caminho pra navegar me encontro tão só, hoje estou aqui como andorinha, eu voei e voei, eu me perdi não achava mais o caminho pra casa voei e voei sem direção, Senhor hoje estou aqui, achei o meu lugar vai entregando agora seus problemas, suas dificuldades, suas ansiedades tudo aquilo que está passando no seu coração, vai entregando pro Senhor vai entregando pros guias de luz, pra abedição dos espaços, dos jardinões vai entregando pros orixás, deixa que eles limpem todo o seu corpo deixa que eles limpem toda a sua mente deixa que eles limpem todo o seu coração que eles limpem todo o seu coração, que eles limpem todo o seu coração que eles limpem todo o seu coração, que eles limpem todo o seu coração Senhor, mais uma vez eu preciso tanto de ti estou aqui com meu coração entregar meus aflitos toda minha dificuldade eu te entrego pois confio em ti obrigado Senhor por nos escutar obrigado Senhor por estar nos dando essa oportunidade obrigado aos gradiões, aos guias de luz aos orixás obrigado por tudo meu Deus obrigado por essa vida obrigado pela força eu sei que eu vou vencer eu sei que vou ser meu famoso muito axé galerinha que Pai Oxalá vos abençoe nos acompanhe desculpa se eu errei aí muito axé O que é isso?